Fala aí galera, beleza? MinhaCraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu estarei fazendo essa casa moderna aqui, tá? Essa é a primeira parte, eu vou fazer isso daqui. Pode ver que aqui é a entrada, tem essa piscinona aqui dentro da casa. Aqui é a sala, pra cá nós temos a cozinha, tá? Eu fiz toda a casa. No segundo episódio nós vamos mobiliá-la e também fazer a decoração interna e externa, tá? A decoração com folhares aqui e tal, e externa com piscina. Aqui é o banheiro, tá? Aqui é o quarto, ok? Então o que eu peço pra você? Inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos do colégio, seus vizinhos. Peço pra que eles venham aqui no canal e se inscrevam, tá ok? Compartilhar nossas redes sociais também é muito importante, me ajuda muito, ok? Então você vai demorar, vamos para o tutorial. Beleza galera, vamos começar equipando os itens então. Olha só, a gente vai começar trabalhando com o que? Com a escada. Cadê, cadê? Aqui, a escada, tijolo de pedra. Também, aqui eu estou em dúvida, olha só, a gente pode usar o tijolo de pedra ou, cadê, cadê, o andesito polido. Isso daqui, olha só. Bom, vamos usar aqui, por enquanto, então, tijolo de pedra, depois a gente usa o andesito. Como é que a gente vai fazer? Pegamos aqui, olha, a escada. Uma, duas, três, quatro, cinco. Atrás do bloco. Duas vezes. Atrás do bloco. E mais uma vez, só três vezes, tá ok? Que já é bastante. Deixar aqui, olha. Aqui contamos, um, dois, três. Desse jeito. Agora, aqui, olha. Fica um espaço numa porta, né? A gente vai mudar de bloco. Vamos usar a pedra, tá ok? E O piso da casa Fica Como é a casa de campo moderna, eu acho que deveríamos usar madeira, né? Então, eu irei usar Só que É, vai ficar Pois é Um bloco legal, bonito, ficaria a laje Só que a laje é complicado de trabalhar, né? É melhor deixá-la só para Fazermos escadas Beleza, eu decidi usar para o piso O quarto, tá ok? E para as paredes, a pedra Ó, um, dois, três Um, dois, três Quatro Aqui a gente vai colocar uma porta A porta de carvalho escura, logicamente Tá? Desse jeito Aqui eu vou colocar mais um Vou passar aqui, ó Tá? Dessa forma É, aqui Eu vou fechar também Por enquanto só assim, tá? Aqui, vamos começar, ó Três vezes Quatro vezes Né? Agora Uma coisa muito interessante Eu vou contar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove Dez Um, dois, três, quatro E passo aqui Tá? Isso aqui será o que? Uma piscina Logo de entrada Aqui para casa Vai ficar muito top Depois eu vou colocar os shaders Aí a gente vai ver melhor Acho que eu já podia deixar os shaders Ativados agora, né? Eu vou ativar os shaders Para a gente trabalhar com ele Então deixa eu fechar aqui, ó Fechando o fundo da piscina Faça um de... Com dois blocos de profundidade, tá? Eu acho que esse fundo aqui Eu poderia mudar Logicamente Eu devo Colocar a lã azul Tá ok Mudei Eu vou... Ahn... Colocar os shaders aqui Eu vou colocar isso aqui, ó Este aqui Vamos pegar o balde d'água Cadê? Aqui Aí vocês fazem os dois blocos Para fugirar, né? É... Não é muito bonito Eu acho que eu vou acionar outro, hein? Vou acionar o... Este aqui, ó Este é bonito Ó Aí ficou massa Agora a gente conta aqui, ó Um, dois, três, quatro Puxo pra cá Aqui Cadê o painel de vidro de preto? Que eu acho que é o... Mais bonito para usarmos agora ali Com certeza Aqui a gente fecha Tá? Podemos deixar uma janela Aqui somente Assim Tá ok Vamos continuar aqui com a casa, ó Depois aqui, ó A gente vai colocar muitas folhagens, tá? Vai ficar muito bonito É... Eu acho Que a laje Deixa eu ver a laje de pedra Passando aqui, ó Fica um detalhe mais moderno, né? Com outra textura Fica muito mais moderno Só que eu quero usar essa textura aqui Porque É... A original do Minecraft, né? Eu sou do Alcon Shades Então mais pessoas têm Eu sei que vocês gostam muito da Faithful Que é... Tipo... É iguais daqui Só que... Em HD É muito bonito também, né? Aqui a gente vai fazer assim Três Dois Um Três Dois Um Tá? Uma subidinha aqui Uma escadaria Tá ok Eu vou precisar também da escada De quartzo Aqui eu vou colocar Mais... Mais uma Não, acho que só uma Assim Vou colocar Duas escadas Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Faremos o corredor pra cá Aqui, ó A gente Fecha até embaixo Tá ok Desse jeito É... Aqui Vamos fechar também Quase de dupla Tá? Beleza Aqui a gente vai fechar também Aqui em cima Também Por enquanto Pode ser que depois A gente abra Não sei ainda Bom, galera Eu não quero que essa casa Seja muito grande Tá? Pra não ficar muito cansativa Então Eu vou fazer assim, ó Aqui, ó Um, dois No terceiro, ó E no quarto Puxa dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tá? Aqui eu vou fazer um quarto E um banheiro Tá ok E aqui eu vou contar mais Um, dois, três, quatro E como que a gente vai fazer isso? Fecha aqui Fechamos aqui também Olha só Aqui a gente tem que levantar a parede Até aqui em cima, ó Dessa forma Aqui A mesma coisa Não necessariamente Mas eu acho que Vai ficar mais bonito Tá ok Aqui vai ser Um corredor Pelo menos Nessa Parte aqui sim, ó Tá? Porque aqui eu vou colocar Mais dois E aqui será a entrada Para o quarto E aqui eu vou fechar, ó E no Um, dois, terceiro, quarto Só no terceiro Pro banheiro, tá? Então Aqui nós teremos O banheiro Com licença Foi só um tapinha, galera Não tô machucando ele Vai, vai Vai, vai Vai pra lá, vai Agora Aqui Tá, beleza Duas vezes Três vezes Quatro vezes Aqui a gente pode fechar Peraí, aumentar mais um Pra passar aqui Aí Aqui eu fecho Então aqui Banheiro Agora o quarto aqui Temos que cuidar Essa parte aqui, né? Pois é Eu acho que a gente vai mudar, galera Fechamos aqui E abrimos aqui, então Quarto no final do corredor Como a gente faz? Aqui Duas vezes Três vezes Quatro vezes Ops Tô errando tudo Olha só É quarto pequeno ainda, né? Cinco Tá, pra cá também A gente pode fazer Com licença Dois É... Vai passar aqui Fica apertado Então só Dois Só que Não Não vai dar porque Não, mas eu acho que dá sim Vamos ver Ficou retinho ali Alinhado Eu acho que vai dar sim, galera Ok Temos aí, então Quarto banheiro Agora Depois Antes de levantar as paredes Vamos fazer aqui Agora a gente tem Quarto banheiro Agora o que a gente Precisa fazer A gente precisa fazer Uma cozinha E uma sala Primeiramente Faremos a sala Aqui, ó Três Quatro Três, quatro Eu acho que ficaria interessante Um desnível, né? Então a gente coloca Um, dois, três Esse aqui A gente coloca de lado E Continuamos Aqui, ó Tá, ok Três Quatro Cinco Seis Olha só Temos uma sala aqui A gente teria que usar Isto aqui Até ali Né? Tipo aqui Uma sala de entrada Aqui outra Sala, tá? É Agora A cozinha Eu acho que a cozinha Pra cá Ficaria muito top Então faremos Outro Degrau aqui Aqui Beleza Será que a cozinha Aberta aqui, ó Com a piscina Nossa Será que ficaria legal? Aumentamos aqui Então Quantos blocos foram? Um, dois, três, quatro, cinco Seis Pra cá Quantos? Três Quatro Um, dois, três, quatro, cinco Seis Sete Só que Ficará estranho Sabe o quê? Levantar a parede Aqui eu vou mostrar pra vocês, né? Só se a gente fizer aqui, ó Aqui Desse jeito Ficar aberto aqui Ah, eu disse que nós usaríamos folhagens aqui Então a gente vai fazer assim, ó Verdade Vamos manter a palavra Tiramos Esses dois daqui Olha só Olha só Fica espaço pra folhagem E para a cozinha Então Entramos aí num acordo Pra cá Pra só contornar Aqui É parede Unida Com aquela ali Aqui no meio Faremos também Sabe o quê? Folhagens Vocês já entenderam Calma aí Aqui, ó Aqui deixar um bloco E em cima dois Aqui Um, dois, três Só juntar aqui, ó Ah, e o segundo andar Eu acho que Pra esse vídeo aqui Ficaria um pouco Extenso, né? Pera aí Aqui assim Deixa eu ver como que fica do lado de lá Ficou legal Eu acho que, tipo, aqui Fica mais legal ainda Beleza E aqui a gente vai levantar a folhagem, tá? Então eu vou passar isso daqui Por aqui Vai ser o corredor, né? Aqui vamos levantar as paredes Da mesma altura Que aqui Então aqui nós temos Eu acho que Pera aí, pera aí Deixa eu pegar a porta Ó A gente coloca a porta aqui pelo lado de Dentro Eu acho que a gente podia mudar Aquele bloco do banheiro ali, né? A gente faz assim Será que ficou legal? Acho que Ah, eu vou deixar um Depois a gente muda Caso Ia ficar estranho Tá Tá, pera aí Eu vou levantar essa parede aqui Temos Essa aqui para levantarmos também Aparência externa A casa não ficou tudo aquilo Mas o que conta mesmo É o interior É vocês terem Gostado do interior, né? Olha só Ficou muito bom Ficou grande Espaço sujo criativo Eu gostei Espero que vocês também tenham gostado Ah Olha aí, ó Temos que remover isto aqui Infelizmente Para Podermos colocar a porta aqui E Eu vou fazer o que? Usar isto aqui, né? É Acho que ficou legal Ficou legal mesmo Fechamos aqui Temos aí então Quarto e banheiro Esse quarto ficou muito grande Isso é louco Aqui Aqui a cozinha A cozinha ficou um pouquinho apertada Passou a impressão de que Ficou Teremos Esse espaço aqui aberto Né? Olha só Aberto aqui, ó Cozinha e sala e tal Eu acho que Aqui Tem que ser assim, né? Aqui ficou interessante Tá? Eu vou fazer o que então? Eu vou levantar Essa parede aqui Essa parede aqui Até em cima E aqui também, ó Tá ok? Você faz o mesmo aí E quando terminarmos Continuamos E fecha Essa Esse teto aqui, tá? Então Até Daqui a pouco Certo, galera Terminei de fechar tudo Olha só que escuridão Ficou Ah Precisamos fazer janelas Logicamente E eu irei começar Por aqui, ó Esses três blocos E a gente vai fazer assim Vamos quebrar Três aqui em cima também Não será Com O painel Vamos fazer com O bloco mesmo Ó Tá ok Temos essa janela aí então Nossa Ficou muito massa A Lia Não terá nada Então teremos que fazer aqui Uma mobília Iluminada Claro que com a mobília Posteriormente Ficará muito mais bonito, né? E eu irei trazer a mobília Num vídeo separado Num segundo vídeo, tá? Então eu acho que por enquanto Podemos deixar assim Porque eu quero Ajustar as janelas De acordo com a mobília Então Eu não tenho certeza De como eu farei Vou deixar assim Aqui o banheiro Veja Eu acho que Se a gente fizer Igual ali ó Assim Gostei A gente Consegue deixar Uma coisa bem bonita E moderna Tá? A janela do banheiro Aqui então Com a mobília Também Depois pode ser Que mude Tá ok Então É isso O cavalo ficou ali Não, não, não Ai, ai Ele foi pra Outro lugar Muito melhor Aqui galera É Vamos fechar aqui Primeiramente É, eu tô esquecendo De fechar essa parte aqui E essa sala aqui Como que a gente vai fazer? Eu pensei também Fazer Um Uma parede Panorâmica De vidro, né? Aquelas Tops Deixa eu fechar aqui Aqui teremos que deixar, né? Pra cozinha A parte aberta também Para Vermos A entrada lá Vai ficar top Aqui eu vou fechar Pelo menos um Vou fechar essas duas partes Aqui agora E já volto Agora Irei fechar aqui Tá, beleza Eu acho que Se a gente fizer assim Ficará Bonito E ficou mesmo Tá A gente usa Painel de vidro De preto É por fora Não ficou A casa Muito bonita Aí Eu quero Saber a opinião De vocês Se vocês querem Claro que Eu posso Estar Melhorando O interior E tudo mais O exterior Quer dizer Só que Às vezes É difícil Tá ok Acho que Com a decoração Externa A gente consegue Deixar mais bonito Ah bom Aqui sobrou Esse corredor Né Esse corredor Aqui não leva Para lugar nenhum Acho que A gente podia Fazer a garagem Ou a saída Para a piscina Aqui Bom Vou deixar Essa parte Aberta Então Para a gente Fazer No segundo Vídeo O vídeo Da Mobília Tá É Agora Nós temos A cozinha Nós temos A cozinha Essa parte Tem que ficar Aberta Então Eu vou fechar O teto Dela Teto Nós temos Certeza Que tem Que ficar Fechado Vou fechar Aqui rapidinho Então E já Volto É só Fazer Isso daqui Contornar E Fechar Ok Terminei Vamos colocar Um bloco Ali Eu acho Que Acho Que Vamos fazer Igual Aqui Na Sala Tá Ok Aqui A gente Fecha Dois Também Como a gente Quer deixar Aberto Eu acho Que Vamos fazer Assim Né Aí Fica Aberto Aqui Em cima A gente Fecha Agora Aqui Ó Eu acho Que pode Deixar Aberto Também Só Que Vai Ficar Muito Aberto Pera Vamos fazer Com o painel De vidro Aqui Uma curva Com dois Blocos Assim Contamos Reto Aqui É Pois é Deixa Assim Aqui no meio A gente vai fazer Algumas folhagens Pois é Daí Deveria Ficar Aberto Pra sair Até Em cima Da casa Vai ficar Mais Massa Então Deixa Aberto Também E Por fim Nós temos Essa parte Aqui Que Eu acho Duas janelas Assim Não sei se vocês Preferem Com mais Com mais Janelas Mas acho Que ficou Nossa Ficou estranho Isso aqui Não sou muito bom Pra cozinha Não Hein Pera Peraí Só se fizermos Assim Agora Só Na parte De cima Olha Assim ficou Interessante Assim Eu gostei Bem Sincero E aqui E aqui Será Acho que ficou Legal Daí A gente Tira Aqui E faz Assim 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 Ficou legal Agora 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 Eu gostei Beleza Então Temos Sala Cozinha Acho que Peraí Peraí Aqui Se fizermos Se fizermos Fica Melhor Agora Só falta Fazermos A decoração Externa Imobília Eu acho Que Essa parte Que eu vou deixar Também Para depois Deixa eu ver Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Assim Ou não Deveria ser o contrário Então né Assim Ou com placa Fica melhor Acho que com placa Fica mais massa Fica um toque Com madeira Vamos ver Uma Duas Três Não, quatro Não, só três Assim Ficou melhor né Ficou mais legal Tá ok Aqui vocês podem reparar Que eu deixei Esse espaço aqui Para colocar Uma pintura E também As cabeças Customizadas Então vamos fazer isso agora Opa Cadê Aqui É só Vamos ver se a gente consegue Um quadro grande Beleza Não consegui Então eu coloquei Um normal E dois pequenos E aqui Acabei Customizado Né Eu acho Que Ah De esqueleto Também Fica massa Mas aqui Assim Aí Curti Então galera Essa primeira parte Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá Acho que A gente pode pegar aqui A tocha A moldura E também A laje De pedra Só para fazer iluminação Aqui A gente faz Assim Olha só Que da hora Que fica Galera Opa Olha só Ficou muito massa Né E aí depois A gente faz aqui As outras coisas Acho que aqui Como aqui Terá Opa Terá Ô meu Deus Terão Opa É Folhagem Vai ficar muito da hora Tá ok Beleza então É isso Se você curtiu Fica valendo o que eu falei No início Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Nas redes sociais Seus amigos do colégio Peço para que eles venham Aqui no canal Se inscrevam E o seu like É muito importante Mesmo galera Não esqueça De deixar o like Tá beleza É muito importante Mesmo Me ajuda demais Porque assim Você divulga Para todos os seus amigos Olha só E Ajuda muito O meu canal Aqui Tá E também Divulgar Copiando o link É muito importante Valeu Falou então Tchau Tchau